Treino de pêndulos no saco de pancada, um treino muito dinâmico que você tem que fazer na sua casa ou na academia. Confere aí. Eu sou o Guilherme Trindade, você está no canal RTF e a partir de agora, essa é a parte 2 desse vídeo, onde nós já fizemos um treino, um vídeo, usando esse elástico no saco de pancada, onde eu consigo trabalhar os pêndulos, as minhas defesas circulares. Então, confere aí que hoje eu vou trabalhar apenas na curta distância. Eu falei em outro vídeo, uma forma mais separada, trabalhando os golpes retos. Hoje eu vou trabalhar apenas a curta distância, onde eu fico quase colado no saco de pancada. Então, eu vou ficar aqui na minha guarda, o tempo todo, postura de defesa, guarda fechada. Quando eu fico na guarda, na curta distância, eu tenho que cuidar um pouquinho a lateral do meu rosto. Então, são pontos que eu tenho que fazer o seguinte, se eu pegar e ficar assim, Olha só, eu fico com toda a minha maxila exposta. Lógico, eu vou botar meus ombros mais fechadinhos, a fim de proteger, mas ainda estou com a têmpora aberta. Então, quando eu fizer, eu ficar de frente, em vez de ficar assim, eu fico um pouquinho mais aqui. Eu abro um pouquinho daqui da testa, isso como eu prefiro fazer. Eu abro um pouquinho, eu prefiro muito mais tomar 10 socos na testa do que um no queixo, sem sombra de dúvida. Então, eu abro um pouquinho mais aqui, condiciono um pouquinho mais a posição da mão, a fim de evitar a entrada dos uppers aqui no meu rosto, e condiciono meus ombros para frente. Então, eu fico mais fechadinho. Então, eu estou aqui na curta distância com saco de pancada. E o que eu vou trabalhar com ele aqui agora? Apenas golpes curvos na linha de cintura. Por que eu não posso treinar? Poder, você pode treinar jab, jab, escusar, tudo de forma bem livre. Mas, quando eu quero evoluir, eu tenho que primeiro separar, para que eu desenvolva o meu conhecimento, desenvolva a minha prática daquilo, e depois treinar a outra parte, golpes retos, treinar os golpes curvos na linha de cintura, depois treinar todos os curvos, e depois eu vou trabalhar todos juntos. Se eu tentar subir a chupacana e tocar viola ao mesmo tempo, é muito difícil, quem dirá é impossível. Então, vamos lá. Não estou dizendo que você não vai conseguir, tem muita gente que consegue, que nem treina e vai lá e deixa o sambom. Mas, se a gente quiser desenvolver de forma técnica, mais bem empenhada, eu tenho que separar as formas e treinar cada um de forma isolada. Vamos lá. Eu vou aplicar o seguinte. O meu elástico aqui, que está preso lá no ponto B, e aqui no saco de pancada, para que eu possa ter essa mobilidade do saco, conforme eu for batendo nele. Aí já está alinhado com os golpes aqui, bem na altura do meu queixo. É onde a maioria das pessoas vai tentar visar te nocautear. Então, daqui do queixo para cima, do queixo para baixo, questão de ombro, pouco grau de contundência para mim, quase nada. Aí do queixo para cima, eu vou ter que conseguir tirar no pêndulo. Então, vamos lá. Eu vou começar a golpear bem devagarinho aqui, na linha de cintura do meu adversário, coladinho lá daquele jeito que a gente já conversou. Um, tá? Todo o golpe vai vir do meu quadril. A gente já falou sobre isso. Tecnicamente, no final desse vídeo, vai ter disponível as janelinhas para que vocês acessem os vídeos da parte técnica, rotação de quadril de cada golpe isolado. Mas a gente não vai falar muito, se vai pegar muito nesse ponto. Eu vou começar batendo devagar no saco. Não chega no primeiro momento, no primeiro treino desse treino novo, querendo descer a moqueca. Então, vamos com calma. Olha só. Ok. O saco foi um pouquinho para o lado e voltou. Mas não chega a me atrapalhar. Eu só com um leve balanço, já estou com ele aqui. Então, vamos lá. Coloquei o... Uf, que soco feio. Então, vamos lá. Coloquei o soco. Coloquei. Olha só. Vim para um lado e para o outro já. Coloquei meu golpe. O saco balançou. E olha só. Ele me deu essa possibilidade de como se fosse uma reação. Eu golpeei meu adversário. Se eu golpeio meu adversário, tem uma breve tendência a tu baixar uma mão, né? Não é impossível bater com a mão no lugar. Então, bateu aqui. Expus meu rosto. Possivelmente veio um golpe curvo lá de lá. Vai tacar na minha cabeça. Então, eu já tenho que fazer minhas defesas circulares de forma bastante dinâmica. Eu não tenho ninguém aqui, mas ele está reagindo aos meus golpes. Bati lá. Um. Ah, protegeu. Voltou. Opa. Protegeu, cruzou. Opa. Não tem cruzado. Essa doente. Bateu lá. E um. Pendulou. Voltou. Estou de volta naquela situação. Bateu a linha de cintura. Um. Voltou lá. Pá. Fraquinho. Vai para o lado. Tá? Bateu. Fraquinho. Vai para o outro. Tá? Bateu. Vai lá. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. De forma bem coordenada. Eu estou com a minha base de canhoto. Pé direito à frente, pé esquerdo atrás. Fechado como meu adversário. Olha só. Olha o gancho na minha mão direita. Bati na minha mão direita. Vocês aí são pessoas inteligentes. Eu sei que já vocês vão ver. Qual que é o meu lado que está desprotegido na guarda? Meu lado direito. O lado da mão que está baixo. Então, se eu tomo um golpe aqui, tá? Eu sei que esse lado aqui está aberto. Então, sentiu o golpe na minha cintura? Primeira coisa que eu vou fazer é prontamente devolver aqui desse lado na cabeça. Tentar o mais rápido possível pegar esse intervalo de tempo enquanto ele está dando golpe. Sentir a mão, devolvi. Obviamente eu vou tentar evitar que isso aconteça comigo. Então, coloquei lá, coloquei o golpe na minha cintura dele aqui. Deixa eu tirar essa mão aqui para vocês conseguirem enxergar. Coloquei a mão na minha cintura. Olha a corda aqui. De forma dinâmica. Eu já, opa, vou pendular. Vamos para lá. Comecei. Voltei. 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 Vamos fazer para o outro lado? Só com a minha mão de trás agora. Voltei. E agora, conforme o saco começa a balançar, eu perco um pouquinho essa coordenação. Então, eu vou deixar ele parar aqui, que eu quero fazer ele bem isoladinho. Para a gente fazer o nosso beabá, para a gente poder ir para o segundo passo. Então, qualquer um, fui. Voltei. Calma, Maria. Voltei. Beleza? Agora, vamos para uma parte mais dinâmica. Eu vou trabalhar e deixar o saco reagir de forma mais livre. Só com a minha mão direita, eu vou golpear na minha linha de cintura. Só com a minha mão da frente, no caso. Você que é destra, vai ser a mão esquerda. Então, estou aqui com ele. Bati. Ela foi lá, não mexeu muito. Bati. Voltei. Opa. Forma bem livre. Posso movimentar, a gente está com o saco de pancada. Girei. Trabalho. Eu não estou preso no lugar. Venho para lá. Volto. Protege. Só com a minha mão esquerda agora. Com a minha mão de trás da base. E agora, a gente vai colocar de forma livre com as duas mãos na linha de cintura. Começando. E agora, a gente vai colocar de forma livre com as duas mãos na linha de cintura. E agora, a gente vai colocar de forma livre com as duas mãos na linha de cintura. E agora, a gente vai colocar de forma livre com as duas mãos na linha de cintura. E agora, a gente vai colocar de forma livre com as duas mãos na linha de cintura. E agora, a gente vai colocar de forma livre com as duas mãos na linha de cintura. E agora, a gente vai colocar de forma livre com as duas mãos na linha de cintura. E agora, a gente vai colocar de forma livre com as duas mãos na linha de cintura. E agora, a gente vai colocar de forma livre com as duas mãos na linha de cintura. O que é isso? Galera, tá dando um confere aqui e sem querer dei uma roubadinha, olha só. Na minha posição normal, eu fico com a corda na altura do meu queixo. Mas eu na posição de combate, a corda acabou ficando já na altura da minha cabeça. Então, o meu pêndulo tá bem de face de conta aqui, tá bem baixinho. Então, pode colocar na altura do seu ombro com a posição bem ereta, tá? Um pouquinho até mais baixo. Coloca a posição de combate pra que você possa não deixar os seus movimentos preguiçosos. Pra você poder jogar lá e fazer suas manobras evasivas de forma preguiçosa. Caso você esteja treinando pendular e na hora do pêndulo você passar na cabeça, não tem problema, tá? O impacto dos golpes vem aqui. Ele não vai vir aqui se por acaso você levantar e tomar a parte de baixo de boa. E se por acaso alguma vez você ir, voltar e não, opa, pegar na guarda, valeu. O importante é contar o seu ponto de proteção. Filipe, eu vou te dar pra vocês aqui do lado as janelas sobre os vídeos relacionados pra que você possa conferir os vídeos que a gente já fez em assuntos bastante parecidos com esse. Beleza? Hoje eu fui indo por aqui. Lembrando o seguinte, galera. Quer ganhar um salto de pancada? Igual esse aqui da Gorila? Ou quase igual? Dá um confere no botão. Seja membro do canal IDF e já participe do primeiro sorteio do mês que vem. Hoje eu vou ficando por aqui. E até a próxima.